Meu benzinho, eu já vou embora Mas te peço pra não chorar Meu benzinho, eu já vou embora Mas te peço pra não chorar Eu vou, meu amor, eu vou Mas eu volto breve pra te buscar Eu vou, meu amor, eu vou Mas eu volto breve pra te buscar Acredito muito em você E você acredita em mim Acredito muito em você E você acredita em mim Eu vou, meu amor, eu vou Mas eu volto domingo de manhã cedinho Eu vou, meu amor, eu vou Mas eu volto domingo de manhã cedinho O amor quando é puro e sincero Não precisa perder a esperança O amor quando é puro e sincero Não precisa perder a esperança A estrada da vida é cumprida Meu bem, pra quem ama não existe distância A estrada da vida é cumprida Meu bem, pra quem ama não existe distância As águas do rio Estão quase derramando Com o pranto do meu bem Eu vivo sempre chorando E me esperando E me esperando Desprezei meu grande amor Foi somente por maldade Hoje vivo desprezado Também choro de saudade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Que alguémzinho chora tanto Estou morrendo de dor Vou passear Vou passear lá amanhã O choro vai ser maior Não vai chorar só Não vai chorar só Não vai chorar só Meu amor chora por mim Eu choro por causa dela Todas pra mim foi fingida Somente ela é sincera Em minhas paqueras Em minhas paqueras As águas do rio Verão Não quero saber de encrenca Quem envolva o meu nome Mulher de amigo meu Para mim é tudo homem Quando vou na casa dele E ele não está lá Eu não entro para dentro Nem que ela convidar Eu peço o endereço dele Do lugar onde ele está É do portão para fora Para dentro Não vou passar Não quero saber de encrenca Quem envolva o meu nome Mulher de amigo meu Para mim é tudo homem Um amigo vale ouro Na amizade não tem preço Quando eu vou na casa dele Cantando eu amanheço Se encontro ela na rua Eu faço o que não conheço Não quero que o povo fale De coisa que eu não mereço Não quero saber de encrenca Quem envolva o meu nome Mulher de amigo meu Para mim é tudo homem O respeito é pra usar Só não usa quem não quer Quem não sabe respeitar Vai lutar contra a maré Quem acabou pro que merece Leva a tapa e ponto a pé Vai na casa do amigo Interessado na mulher Ela tem os cabelos cumpridos É morena de boa estatura Não é baixa Não é muito alta Tem assim quase a minha altura As colegas tem inveja dela Até parece um castigo Não falo que ela é bonita Porque a menina parece comigo O povo confunde nós dois Porque somos muito parecidos Eu sei que a menina Eu sei que a menina me ama Esquecê-la também não consigo Os amigos sempre me perguntam Por que é que estou triste assim? Eu amo alguém nessa vida E ela também só gosta de mim Quando dois corações se amam Desse jeito é que acontece Quando dois estão distantes Um sofre e o outro padece Do dia que ele conheci Eu já era comprometido Viver com você eu não posso Então guardarei essa paixão comigo Viver com você eu não posso Então guardarei essa paixão comigo Que eu não posso De madrugada eu saí na calçada Todo domingo só eu acordado Passou uma baianinha No cabelo foi muito bonitinha Passou uma baianinha Passou uma baianinha No cabelo loiro e muito bonitinha Tirou o sapato e saiu atrás dela Ela é bonita, Celesteira Tirou o sapato e saiu atrás dela Jogando fita e chorando por ela Ela me disse Ela me disse ninguém mais te quer Você é casada e tem sua mulher Ela me disse ninguém mais te quer Você é casada e tem sua mulher A baianinha tá enganada Quero saber aonde você mora é na rua Na glória em Vila São José Quero saber aonde você mora é na rua Na glória em Vila São José A glória em Vila São José A glória em Vila São José Levantei de manhã cedo Pensando no meu benzinho Dei um balanço na vida E fui saindo de fininho Fui chegando perto dela E me pedindo com carinho Deixa eu te dar mais um beijinho Eu não vivo sem você Eu não vivo mais sozinho Eu só tenho alegria Eu só tenho alegria Quando nós estamos juntinho Por isso que vim te ver E te peço de pertinho Deixa negra E eu te dar mais um beijinho Dizem que a rosa cheia Mas o galho tem espinho Você também é cheirosa Eu gosto do seu carinho Estou perto de você Quero te falar baixinho Deixa negra E eu te dar mais um beijinho E eu te dar mais um beijinho Deixa eu te dar mais um beijinho Quero te dar mais um beijinho Apanha essa rosa do galho, não deixe essa rosa cair Cuidado menina querida, meu benzinho vem por aí Quando o amor nasce depressa, o coração alucina Dói no dia em que ele começa, e dói mais quando termina Dói no dia em que ele começa, e dói mais quando termina Tua boca é tão pequena, tão pequena e tão singela Eu não sei como é que cabe tantos beijos dentro dela Eu não sei como é que cabe tantos beijos dentro dela A mulher quando é bonita, modelo de perfeição Faz muito bem para a vista e maltrata o coração Faz muito bem para a vista e maltrata o coração Apanha essa rosa do galho, não deixe essa rosa cair Cuidado menina querida, meu benzinho vem por aí Apanha essa rosa do galho, não deixe essa rosa cair Sentado à beira do rancho, na hora do sol entrar O cantar dos passarinhos me fez logo relembrar Da minha vida passada, eu devia carregar Aquele tempo saudoso, que nunca mais vai voltar E vejo meu velho carro, num recanto empoerado Suas rodas apodrecendo e o eixo quase quebrado Meu velho carro de boi, que já foi admirado Hoje está na solidão, lá num canto abandonado Minha boiada carreira, na paiada remoendo Parece também que sente o que vivo falecendo Faz muito tempo seu bolso, quando a serra ainda descendo Fazendo sucos no chão Os focão triste gemendo Daquele tempo de outrora, só resta recordação Não se vê carro de burro e andando pelo estradão Nem o carreiro cantando, fumando seu cigarrão Pois os transportes de hoje São feitos de caminhar Tudo isso foi um sonho, que passou tão de repente Vejo o caminho estreitar e fechar na minha frente Junto a meu velho carro, dormirei tranquilamente O eterno sono da morte Que é o fim de toda a gente Não suportando a grande saudade Voltei de novo rever a querença Onde passei minha mocidade Também comecei a minha existência Quase chorei quando vi minha terra Tampos tão verdes e matas floridas Fui recordando muito amargurado O meu passado e também minha vida Como é lindo rever minha terra Aves cantando o murmúrio da fonte A lua nasce atrás da serra Milhões de estrelas no horizonte A gente perde olhando o infinito Como é bonito o lugar que nasce Também é lindo a gente despertar Vou cantar, deu um bem-te-vim Deixei minha terra, eu era menino Ficou também a felicidade Sofri bastante, foi o meu destino Quase que morro de tanta saudade Querida terra, aqui estou de novo Voltei rever os amigos de infância A escolinha onde eu estudava Também brincava Também brincava quando criança Oh linda escolinha estou perguntando Onde está o moço feliz? Partiu sorrindo e voltou chorando Pois foi assim que o destino quis Igual a nuvem perdida no espaço Que o vento leva sem rumo certo Deixa comigo a dor que expande Meu brilho grande é um céu aberto Não vai amor, não vai vencindo Compreenda que te amo Não me faz sofrer assim Pra você não ir embora Acalmar meu sofrimento Te darei um carro novo E também um apartamento Te darei um carro novo E também um apartamento Pra você não ir embora Acalmar meu sofrimento Não vai amor, não vai vencindo Compreenda que te amo Não me faz sofrer assim Meu vencinho compreendeu Que não pode me deixar Comprei um carro novinho Com meu amor passear Comprei um carro novinho Comprei um carro novinho Pro meu amor passear Meu vencinho compreendeu Que não pode me deixar Não vai amor, não vai vencindo Compreenda que te amo Não me faz sofrer assim Ela firme no volante Com toda tranquilidade Eu sentado ao lado dela Sentindo felicidade Eu sentado ao lado dela Sentindo felicidade Ela firme no volante Ela firme no volante Com toda tranquilidade Não vai amor, não vai vencindo Compreenda que te amo Não me faz sofrer assim Eu sento ao lado dela É um amor, não vai morrer Eu sento ao lado dela Eu sento ao lado dela Eu sento ao lado dela E eu sento ao lado dela Garota da minha infância, seu carinho é meu agrado Seu jeitinho caprichoso, comigo ficou gravado Seu jeitinho caprichoso, comigo ficou gravado Seu lindo corpinho morena, seus cabelos de cachinho Sua fala amorosa, me cativa o seu carinho Sua fala amorosa, me cativa o seu carinho Quando vejo seu sorriso, eu sinto grande emoção Garota dos sonhos meus, conquistou meu coração Garota da minha infância, conquistou meu coração Minha rosa, minha flor, moreninha mais querida Sua gaiola de ouro vai prender a minha vida Sua gaiola de ouro vai prender a minha vida A gaiola é o amor desta linda moreninha E o ouro são os beijos que prendeu a vida minha E o ouro são os beijos que prendeu a vida minha Estou chegando aqui nessa terra Eu venho vindo de um lugar distante Fechei meu rancho lá no pé da serra E uma menina muito elegante Pupo destino que no mundo erra Por isso mesmo sou gaúcho errante Pupo destino que no mundo erra Por isso mesmo sou gaúcho errante Saí de casa com dezoito anos E nem notícia nunca mais eu dei Porém agora se eu não me engano Os vinte e cinco eu já completei Fechei meu bem porém me esperando E até hoje nunca mais voltei Fechei meu bem porém me esperando E até hoje nunca mais voltei Só uma coisa vem me maltratando É a saudade que às vezes me devora Da minha mãe que me abraçou chorando Aquele dia que eu vim embora Me representa que estou enxergando Seus olhos tristes que ainda choram Seus olhos tristes que ainda choram Tenho saudade da minha terra Mas tenho medo de voltar pra trás Eu tenho medo de chegar na serra E ter perdido o meu velho pai Minha morena talvez não me espera Casou com outro e não me quer mais Minha morena talvez não me espera Casou com outro e não me quer mais E lá um dia resolvi voltar Não encontrei meu papai querido Os meus irmãos me abraçou chorando E soluçando me falou doído Com sua ausência papai faleceu E a menina já tem marido Com sua ausência papai faleceu Com sua ausência papai faleceu E a menina já tem marido Vamos chegando lá É no passo do gaúcho Com sua ausência papai faleceu E a menina já tem marido E a menina já tem marido E a menina já tem marido Uma noite de Natal Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus Uma noite de Natal A estrela do oriente Fugiu sempre no judeu Ai pra avisar os três santos Que o menino Deus nasceu A estrela do oriente Fugiu sempre no judeu Ai pra avisar os três santos Que o menino Deus nasceu Ai, ai Os três reis Quando souberam Viajaram sem parar E cada um Trouxe um presente Pra um menino Deus Deu saudar Os três reis Quando souberam Viajaram sem parar E cada um Trouxe um presente Pra um menino Deus Saudar Ai, ai Nesse instante No ranchinho Passou a estrela da guia E visitou todos os presentes Onde o menino dormia Nesse instante Nesse instante No ranchinho Passou a estrela da guia E visitou todos os presentes Onde o menino dormia Ai, ai Deus Deus que salve a casa santa Onde é sua morada E aqui mora Deus menino E a rosa é consagrada Deus que salve a casa santa Onde é sua morada E aqui mora Deus menino E a rosa é consagrada Ai, ai Oh, indiazinha cruel ingrata Logo depois Que a tua cartaria Caí de cama Muito doente Eu não sei como Eu não morri As minhas lágrimas Enxuguei Naquele lenço Diante Que juntamente Com teu retrato De tuas mãos Eu recebi Porque tu me fizeste Eu nunca mereci Sozinho no meu velho rancho Só Deus que sabe O quanto eu sofri A viola Deixibula Que eu nunca mais me xing Está num canto Abandonada No meu ranchinho De acurim No meu ranchinho Tão solitário Eu passo noites Pensando em ti E lamentando Profundamente Aquele dia Que eu conheci E quando a tarde É muito calma A solidão Reina por aqui Entre as péssimas Minha alma Ouvindo o canto Da juridí Por tu que me beijaste O índia Guarani Nas águas do meu Paraguai Uma xalanga Eu construí Estudo pra esquecer-te Mas eu não consegui Venha até a tarde Volte de novo Porque eu não posso viver sem ti Adeus amor Hoje eu partirei para sempre E jamais voltarei Amanhã mesmo Eu vou deixar Esta cidade Já não suporto A vergonha Que eu passo Os meus amigos Vivem a zombar De mim Enquanto eu vivo Lamentando O meu fracasso Adeus mulher Que tanto amei Em minha vida Mesmo traído Meu amor Não morrerá E no meu peito Guardarei Essa amargura E para sempre O seu nome E chamar E lá distante De você Eu lembrarei O seu retrato O seu retrato Para sempre Guardarei A sua imagem Seguirá Sempre comigo E nessa terra Eu jamais Regressarei Mesmo que a saudade Me maltrate Eu não volto Mais aqui I love you E lá distante De você Eu lembrarei O seu retrato Para sempre Guardarei A sua imagem Seguirá Sempre comigo E nessa terra Eu jamais Regressarei Tchau, meu bem Não sei quando eu volto Talvez nunca mais Meu amor Me esqueceu Tão depressa Será que a gente Não presta Meu Deus do céu Que triste Ensina É essa Sou tão legal E meu amor Me detesta Meu bem Me esqueceu Era só ela O amorzinho Meu Não sei por que Que eu sofro assim Meu amorzinho Esqueceu De mim Meu amorzinho Esqueceu De mim Meu amor Me esqueceu Tão depressa Será que a gente Não presta Meu Deus do céu Que triste Piscina Me esqueceu Música Piscina É essa O baile tá legal ou não tá? Esse baile tá demais, seu esgueiro. O neném do tuta tá na dança. Roninho puxando o fôlei. Olha o Zumar Nézio da Silva dançando. O Ricardo de Souza e o compadre Barbino. O Zé Moura também tá na dança. Todo mundo feliz, que legal. Antônio Delfino Bento. E bairinho bom. Morreu o dia, a noite já vem. Como vai ser triste passar a noite sem meu bem? Ela foi embora, nem se despediu. Não sei o motivo, por que meu amor partiu. Como foi ingrata, aqui me deixando. Enquanto ela volta, eu esperarei chorando. Morreu o dia, a noite já vem. Como vai ser triste passar a noite sem meu bem? Farei uma prece, muito entristecida. Pra Deus me mandar aquela que eu amo na vida. Meu Deus, como é triste sofrer por amor. Ela não voltando, sei que morrerei de dor. Morreu o dia, a noite já vem. Morreu o dia, a noite já vem. Como vai ser triste passar a noite sem meu bem? Morreu o dia, a noite já vem. Já sofri demais. Já sofri demais. Telefonei tanto e pus anúncio nos jornais. Quem a encontrar, quem a encontrar, que venha correndo. Salvar minha vida, pois de amor estou morrendo. Morreu o dia, a noite já vem. Morreu o dia, a noite já vem. Morreu o dia, a noite já vem. Não voltou o meu amorzinho Não, não e não Eu vivo sozinho, eu vivo muito bem Porque seu amor já não me contém Não, não e não Eu vivo sozinho, eu vivo muito bem Porque seu amor já não me contém Invernável é minha, era o sonho os meus Sempre adorando o retrato seu No fundo da taça sempre eu avistei Aquela imagem que tanto eu amei Não, não e não Eu vivo sozinho, eu vivo muito bem Porque seu amor já não me contém Não, não e não Eu vivo sozinho, eu vivo muito bem Porque seu amor já não me contém Eu vivo sozinho, eu vivo muito bem Eu vivo sozinho, eu vivo muito bem Leitinha do meu coração Leitinha do meu bem querer Leitinha você está sabendo Que eu amo somente você Leitinha não me faz chorar Leitinha não me faz sofrer 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 Neidinha, você está sabendo que não posso mais se deixar Você é tudo em minha vida, com você eu pretendo casar Vamos viver nós dois juntinhos, vamos construir nosso lar Vamos viver um para o outro, só Jesus pra nos separar Nozinha do meu coração, gracinha do meu bem querer Neidinha, tu és minha vida, graça dona do meu viver Ai, ai, neidinha do meu bem querer Vamos viver um para o outro, só Jesus pra te например Nove anos de amor, nove anos de amargura, nove anos que eu amo Essa falsa criatura fingia que me amava com toda sinceridade Carinhos que me fazia, era pura falsidade Esse alguém que me traiu, pode ser o seu fracasso Coração que ama dois, vivi sempre no embarazo Com amor igual o meu, nunca mais encontrará Se você tem outro alguém, por que vem me procurar? Se um dia me ver feliz, com alguém em seu lugar Pensado em nosso passado, não quero te ver chorar Seu modo de proceder, poderá causar um dia A crua é a separação, de quem tanto te queria A boquinha de me te saia Você é muito engraçadinha O seu jeito de menina, moça Enaltece muito a vida minha O seu jeito de menina, moça Enaltece muito a vida minha A minha idade é bem mais do que a sua E mesmo assim você gosta de mim Vivo contente, alegre e sorrindo E é por isso que eu sou assim Vivo contente, alegre e sorrindo E é por isso que eu sou assim Olha aí, crioulo, que linda garoto de vida e saia Falou, seresteiro, esse uso de agora é um barato, bicho Ela deixa os caras agamados É isso aí, amizade Ultimamente não existe preconceito De raça, de idade nem de cor O importante é que entre nós dois Existe o verdadeiro amor O importante é que entre nós dois Existe o verdadeiro amor Eu voltei, bati na porta e a janela não abri Meu benzinho foi embora pro outro lado do rio Meu benzinho foi embora pro outro lado do rio Rema, rema, remo Rema, remador Rema canoa depressa Quero ver o meu amor Rema canoa depressa Quero ver o meu amor Ela deve estar lembrada do beijinho do salão Me dei um beijinho doce e apertei a sua mão Me dei um beijinho doce e apertei a sua mão Rema, 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 rema dor Rema canoa depressa, quero ver o meu amor Rema canoa depressa, quero ver o meu amor Arrisquei a minha vida solente para te ver Ela me falou chorando, gosto muito de você Ela me falou chorando, gosto muito de você Rema, 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 rema dor Rema canoa de volta, já estou com meu amor Rema canoa de volta, já estou com meu amor Obrigado, canoeiro, Deus que vai me acompanhando De lembrança pra Jerônima, pois ela ficou chorando De lembrança pra Calista, pois ela ficou chorando De lembrança pra mamãe, pois ela ficou chorando Rema, 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 rema dor Rema canoa de volta, já estou com meu amor Rema canoa de volta, já estou com meu amor Rema canoa de volta, já estou com meu amor Com todo carinho žlito com meu amor Com todo carinho, mas sei numa onda Seu nome apagou, somente o versinho para o reckurar Onda malvada, não faça assim, porque amor é minha, ainda gosta de mim. Onda malvada, não faça assim, porque amor é minha, ainda gosta de mim. Na areia da praia, eu fiz um versinho, seu nome escrevi com todo carinho. Calabras bonitas que ela trazia, de alguém que amou e perguntei. Calabras bonitas que ela trazia, de alguém que amou e teve alegria. Talvez a saudade, tu quer se inscreveu, na onda que a vida feliz que viveu. Onda malvada, não faça assim, porque amor é minha, ainda gosta de mim. Onda malvada, não faça assim, porque amor é minha, ainda gosta de mim. Tchau. Se a saudade do meu peito não sair, este gaúcho vai sofrer eternamente. Logo é tão triste neste mundo uma ausência, de uma pequena que se ama longamente. O rio grande e há muito tempo eu saí, a percorrer e conhecer outros estados. Mas veja amigos, este meu padecimento, porque há tempo que eu vivo desprezado. Um dia desde que eu escrevi pra minha prena, dizendo a ela este meu triste viver. Pois no papel eu escrevi, nas quatro eu faço, com pranto e dor para o meu bem querer. Logo ela sabe que a amo por demais, e muito mais nesta vida em que lhe amar. Se tenha calma, espere um pouquinho mais, que brevemente voltarei pra nos casar. Pois vivo triste e também sem liberdade, sem o direito de falar com outro amor. Logo a gaúcha, quem me ama com ternura, então não quero dar a ela esta dor. Porque o amor dela pra mim é sincero, e mais sincero é seu belo coração. Pois este anjo tem mulher que sempre falo, nunca merece de minha separação. Eu sou gaúcho, digo de Santa Maria, pois nunca tive nesta vida uma paixão. Sempre cantando, digo que era feliz, e não havia para mim a solidão. Porém agora pouco a pouco estou morrendo, apaixonado fora do meu céu azul. Então já fiz para mim um juramento, ver minha prena lá do Rio Grande do Sul. Não tem quem não sente saudade, E não tem quem não sente paixão, não tem quem não sente na vida, a dor da separação. Não tem quem não sente na vida, a dor da separação. Eu vivo chorando por ela, e ela não vem para mim. Por isso que vivo tristonho, por isso é que sou pra sim. Não tem quem não sente na vida, não tem quem não sente na alma, não tem nenhum coração. Não tem quem recebe o desprego, quem não sente ingratidão. Não tem quem não sente na vida, eu vivo chorando por ela, e ela não vem para mim. Por isso que vivo tristonho, por isso é que sou pra sim. Não tem quem não sente na vida, não tem quem não sente na vida, e ela não tem quem não sente na vida. Não tem ninguém nesse mundo que não tem desilusão Agora não brigamos mais, vamos viver bem juntinho Se é que você me ama, eu te peço um beijinho Meu bem, você não vai mais brigar comigo? Depende, se você não me fizer raivinha Você é linda, sabe que se tem poder Pra conquistar outro alguém quando brigamos Quero que saiba que também sou poderoso E mesmo assim continuarei te amando E esse alguém que talvez não lhe conheça Foi iludido pelas juras de amor Mas na verdade o seu pobre coração Está surgindo por mim uma grande dor Você se julga ser a mais inteligente Já foi cantada e não soube dar valor O seu marido sempre foi um nobre homem A sua casa era um jardim em cor E no entanto pensa que eu sou o mesmo Está enganada, ó rainha da beleza Pois a verdade vai aparecer agora E pra você vai ser a grande surpresa Vou lhe dizer um segredo entre nós Que até agora eu não tinha revelado Quanto brigamos se você está ausente Por um alguém eu estou sendo amado Por nome dela eu não ia lhe dizer Eu não queria magoar seu sentimento Já quem insiste em saber o que se passa É a madrinha do seu nobre casamento Música Já sabem no mundo inteiro Que no rico chão mineiro Tem um grande zegozeiro O orgulho da nação Amigo que considero E mora em Monte Carmelo De homenagear eu quero Com esta linda canção Canção que fala com gato Que é o mais premiado Que é o mais premiado Em nosso Brasil amado Está sendo campeão Na fazenda arueira Do mar de Sousa Pereira Só tem gado de primeira Assim diz a comissão E esse gado merece A sua fama mais cresce Com a marca NS E é a mais procurada O gado é o gado O gado é um bolosso Gado gichita e roxo Tem também o cepo moxo Em gir é uma parada O Brasil já revelou Os melhor reprodutor É fenício e tricô Evaporar é certeza As fêmeas de mais pureza É a noiva e firmeza Já vira delta e cabocha Em cantos da natureza Noiva é uma vaca linda Que possui em cantos rio Em todas exposição É a mais bela do Brasil Evaporar é realmente O verdadeiro tesouro Sendo o neto mais perfeito Do saudoso chave de ouro Real e roxinol Os campeões do gado roxo Real tem o pelo chita E roxinol pelo roxo E essa nossa mensagem Não fizemos por vantagem Uma simples reportagem Que o Brasil inteiro escuta Da fazenda arueira Município de Estrela Dom Márcio de Souza Pereira Popular neném do Duda O relógio está batendo E os minutos vão passando Eu não sei se meu amor Ainda está me esperando Nós dois combinava tanto Não sei como nós digamos E embora apaixonado Meu benzinho ficou chorando O relógio da matriz Oito horas está batendo Meu amor está distante Coração está doendo Agora acabei de crer Que o amor é um veneno Eu não queria sofrer Sem querer estou sofrendo A lembrança traz saudade E a saudade também mata As brinquinhas traz As brinquinhas traz ciúmes Que o meu peito maltrata Amanhã eu vou embora Vou rever aquela ingrata Vou chegar na casa dela E fazer uma serenata Eu comecei a cantar Meu bem estava dormindo Quando a luz acendeu Meu coração foi sorrindo Ela falou a verdade E a janela foi abrindo A saudade que eu sofri Meu bem estava sentindo Cinto Música A CIDADE NO BRASIL Os anos 70 não é como antigamente Também nossa juventude é bacana, é pra frente E quem era analfabeto hoje é inteligente Porque a marcha do progresso atingiu a nossa gente Nem desprezo o sertanejo, peço a Deus que o perdoe Quanto aos homens do progresso, peço a Deus que abençoe Pois o sertão das picadas dos velhos arroz de boi Já pertence a um passado que há muito tempo se foi É a sede do sucesso que a todos movimenta É a marcha do progresso do meu sertão anos 70 Meu sertão está cortado por aviões de passageiros Ferrovia e rodovia cruzam o sertão inteiro Até o gato está viajando de expresso boiadeiro Meu sertão é o alicerce do edifício brasileiro Meu sertão ano 70 com orgulho eu exalto Nosso sol no sertanejo está coberto de asfalto Acabou para também um domínio e saia em salto alto Até mesmo nossos bancos têm sofrido algum assalto É a sede do sucesso que a todos movimenta É a marcha do progresso do meu sertão anos 70 Meu sertão anos 70 Meu sertão anos 70 Meu sertão anos 70 É o alicerce do edifício brasileiro Meu bemzinho, meu amor é de você Seu olhar é que me mata, seu sorriso me traz prazer No tempo que nós se amávamos, sua vaidade fez me esquecer Pensava que essa dor era só eu que ia sofrer Eu não amava ninguém sem ser você Pra hoje eu viver sozinho no meu ranchinho sem nada ter Somente o seu retrato é a lembrança de você Que tenho ainda aguardado somente pra não esquecer Que tenho ainda aguardado somente pra não esquecer Hoje vive reclamando sem ter amor Pra mim foi uma ilusão aquele tempo que se passou Eu já nem me lembro mais daquele seu falso amor Você mora com a tristeza e sua beleza se acabou Você mora com a tristeza e sua beleza se acabou Uma taça vazia sobre a mesa Um cigarro em um cinzeiro está queimando Um boêmio escondendo a sua mágoa A dor profunda de um triste desengano Esse boêmio recebeu como herança Da mulher que mais amou em sua vida O relento de uma fria madrugada E um adeus que ela deu por despedida Ela partiu ele ficou naquele bar Ali sozinho com o seu destino atroz Ela sorrindo pela rua ia seguindo Enquanto ele ao longe ouvia sua voz Uma cortina de tristeza se abria Pra dar início no seu drama de fracasso Cujo palhaço era ele ao ver agora A esposa que adora em outros braços Todo boêmio sempre tem o mesmo fim De morrer por um alguém que não te quer Essa doença chama-se melancolia Vem do ingrato o coração de uma mulher Esse boêmio hoje firme pela rua Está sozinho a cumprir sua missão Levando a cruz pela estrada da amargura Cantando as mesas enquanto chora o coração É, eu passo a peça que o coração A esposa que a esposa que eu vi Vou fazer uma viagem, vou levar o meu benzinho Porque eu sou amoroso e não vivo sem carinho Porque eu sou amoroso e não vivo sem carinho Vou fazer uma viagem, vou levar o meu benzinho Vamos seguir, meu bem, a nossa viagem Ficar aqui eu não posso te deixar, não tem coragem Se você está de acordo, vamos apertar a mão Te darei a minha vida, vai ganhar seu coração Te darei a minha vida, vai ganhar seu coração Se você está de acordo, vamos apertar a mão Vamos seguir, meu bem, a nossa viagem Ficar aqui eu não posso te deixar, não tem coragem A melhor coisa no mundo é amar e querer bem Eu sou seu, você é minha, não somos demais ninguém Eu sou seu, você é minha, não somos demais ninguém A melhor coisa no mundo é amar e querer bem Vamos seguir, benzinho, a nossa viagem Ficar aqui eu não posso te deixar, não tem coragem Ficar aqui eu não posso te deixar, não tem coragem Ficar aqui eu não posso te deixar, não tem coragem Mas o dinheiro não posso te deixar, não tem coragem Mas o dinheiro não compra felicidade E todas as mulheres são iguais Eu te amo moreninha Desde que te conheci, encontrei mulher bonita Igual esta nunca vi Quando lembro da menina, meu corpo dá um repio Ela parece uma rosa, essa florinha formosa Igual a onda do rio A morena foi ingrata, me fazendo falsidade Desprezou quem te amava, com toda sinceridade Queria viver com ela, para toda a eternidade Mas ela não deu valor, me fazendo desaforo Pela sua vaidade Seu modo de proceder, te fez arrependimento Agora não acredito no seu falso juramento Tô cansado de sofrer, com o seu procedimento Se um dia sente saudade Lembra sua vaidade E me esqueça a todo momento Com o seu falso carinho Meu coração tá ferido Te peço me esquecer Não quero um amor fingido Pela sua falsidade Pela sua falsidade Nosso lar foi destruído E por isso eu desgostei Nunca mais procurarei O meu tempo foi perdido Meu amor, minha querida Minha menina maiosa Eu quero roubar um beijo Nos seus lábios cor de rosa Você conta um, dois, três Me abraça com ternura Olha-me dentro dos olhos Com seu olhar de doçura Depois que eu roubar seu beijo Quero tê-la para sempre Um, dois, três, para o amor Cantarei eternamente Oh, moreninha Quando a gente ama O coração sente saudade Queridinha, venha cá Meu anjinho encantador A vida não vale nada Sem você, meu grande amor Beijinho, abraço e sonho Carícia e nada mais Se você jurar ser minha No mundo encontrar em paz Você conta um, dois, três Vamos repetir o beijo Vamos sonhar e viver Matando nosso desejo Voltei minha gente Estilo genuíno Estilo genuíno Já fazia muito tempo Que o povo estava pedindo Já fazia muito tempo Que o povo estava pedindo Eu estou aqui Eu estou também Chora a viola Com saudade do meu bem Com licença minha gente Que estamos chegando agora Pisando firme no chão Em Deus e Nossa Senhora Aos amigos que me ajudam A todos quero pedir Ter nos livros do inimigo Que gosta de destruir As crianças do Brasil São os cartões de visita As senhoras são as rosas Mãe dessas moças bonitas Os rapazes que trabalham Merecem nossa atenção E os servos de família Segurança da nação Voltei minha gente Estilo genuíno Estilo genuíno Estilo genuíno Onde estava E as unity As pessoas que trabalham Estilo genuíno Estilo genuíno Obrigado.